Incentivar ações e projetos que contribuem para um país mais justo. É o prêmio ODM Brasil que reconheceu hoje as 20 melhores práticas de prefeituras e organizações sociais para o alcance dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. As margens do rio Juruá no Amazonas, produtores rurais e extratores do município de Carauari costumavam esperar até dois meses pela chegada de um barco que vinha buscar a produção de farinha de mandioca, frutas, borracha natural e batata doce para ser vendida no centro. Três anos atrás, a Associação dos Produtores Rurais da cidade instalou 15 entrepostos comerciais ao longo do rio. A ação foi uma saída para os comerciantes da região venderem com mais facilidade o que produzem. Com o comércio ribenim, com o nome que nós adotamos para esse projeto, foi possível se fazer presente diariamente na comunidade onde estão os produtores, possibilitando que eles comercializassem toda a sua produção e adquirissem as mercadorias básicas sem ter que se ausentar do seu local de trabalho. De outro lado, em Alfenas, no sul de Minas, um atendimento especial às gestantes foi o que garantiu ao município uma redução na mortalidade infantil. Na cidade mineira, equipes médicas cadastram as futuras mães e identificam situações de risco de saúde ou social. Se a mãe tem problemas de alimentação, cedemos a alimentação. Se a casa não tem condições, nós temos o aluguel social. E, além disso, acompanhamos a criança até um ano. Por exemplo, tem criança que não pode tomar leite porque tem alergia à lactose. Então, tem leites especiais que custam 500 reais. Então, foi esse trabalho focado que reduziu a mortalidade em apenas dois anos, de 13 para 3 casos. Essas experiências estão entre as práticas de associações e prefeituras que ganharam o prêmio ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O prêmio ODM foi criado há oito anos. Esta quarta edição recebeu 1.600 inscrições. As 20 experiências vencedoras foram escolhidas entre as que mais contribuem para alcançar os objetivos do milênio da ONU. São também ações inovadoras e que podem ser aplicadas em outros lugares e em conjunto com outras políticas. Além disso, são práticas que têm continuidade, que contam com a participação da comunidade e com parcerias e que mantêm a qualidade dos serviços que prestam. A presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância do prêmio e da criação dos Objetivos do Milênio, que definiram metas para tornar o mundo melhor e mais justo até 2015, como, por exemplo, acabar com a fome e a miséria e garantir a educação básica de qualidade para todos. Eu falo aqui de uma tarefa que tem de ser a tarefa mais importante dos nossos governos, que é a tarefa de resgatar da pobreza, resgatar da extrema pobreza e da miséria milhões e milhões de cidadãos africanos, latino-americanos e caribenhos. Segundo a presidenta, a Rio Mais 20 deve ser o momento de avançar ainda mais na promoção do desenvolvimento com inclusão social e proteção ao meio ambiente. Nós, que estamos ao mês da Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, que vai ocorrer no Rio de Janeiro, nós agora temos diante de nós uma nova discussão. Sem abrir mão dos nossos objetivos do desenvolvimento do milênio, nós temos de dar passos à frente. E os nossos passos à frente são a expressão do nosso comprometimento com essa tríade, incluir, crescer, proteger e conservar. Ou conservar, proteger, crescer e incluir.